Música Salve rapaziada, começando mais um videozinho pra vocês, né gordinha? Esse é um video bem especial, a dona Abby não sabe pra onde a gente tá indo Não sei mesmo Quero primeiramente agradecer a um dos nossos inscritos aí que me avisou sobre isso Que é o Wagner Abreu Cabelo Obrigado cara, por ter falado desse local que a gente vai hoje E a gordinha está bem ansiosa Tô, tô mesmo Eu quero saber o que é E ela vai chegar lá com os olhos fechadinhos, não vai saber, vai entrar no local provavelmente de olhos facheados ou não A gente vai ver na hora lá como é que é o esquema E é isso, já vai deixando seu like E simbora Bora Nós chegamos Onde nós estamos? Não vou falar ainda Ó Você vai sair de olho fechadinho e a gente vai fazer em frente à placa do local um videozinho Tá bom? E aí eu vou te dizer onde a gente que estamos Sai do carro aí, vá Sem olhar Cuidado pra não cair, dá a mão Eita A gente está nesse local aqui Quem já assistiu alguns vídeos de um amigo nosso que nos divulgou vai saber o que é E eu vou falar agora pra abrir onde a gente está Olha o que tem nesse local Olha só Olha isso, gente Eu quero saber o que é Ainda com os olhos fechados? Eu vou te dar uma dica Tá? O que que a gente bebeu quando... A última coisa que a gente bebeu quando a gente estava com o Luiz no Skype? Guaraná Hum, isso é uma dica, não? Uhum Ah E agora quando eu for falar o que tem mais aqui Ah Em seguida eu já vou pedir pra você abrir os olhos Que a gente vai ver Que esse cheiro Ela já acha que sabe o que que é Mas eu vou falar pra ela Algumas coisas que tem aqui Pastel Coxinha Pão de queijo Oi Açaí Oi Você está no Café Mineiro Primeiro restaurante brasileiro de Nashville Que abriu aqui Olha os pastéis Não Tá de brincadeira com ele Tá de brincadeira com ele Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus do céu Olha lá Coxinha Pastela Meu Deus do céu Açaí Senhor Pão francês Nossa Não Deixa eu olhar Açaí na tigela Na tigela Na tigela Agradece ao Wagner Obrigada Mentira Mentira É ó Frango com catupiry Não Mentira Baby Meu coração Meu coração Tá indo muito rápido Vamos entrar? Aham Eu morri E fui pro céu Olha gente O que que tem pra vender aqui BIS Goiabada Ó Goiabada Tinha Guaraná Mas olha o que aconteceu Acabou Acabou galera Totalmente acabou Olha aqui Galera E os preços Depois vocês falam pra gente Se tá mais barato do que aí Um BIS Ó 3,50 dólares É isso que você tá querendo Torrada 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 Galera Torrada 2,25 Um pacote desse Ah e tem uma coisa aqui Que eu quero mostrar pra vocês Isso é muito bom Porque podemos comprar As comidas brasileiras E pagar Cres dos americanos Ó galera Ó Farofa do yoke 3,25 A farinha de mandioca Que aqui não tinha Não tava achando 1,99 Todd Eu acho que eu amo Todd Eu amo itens Mano E a gente pediu Pra comer Pastel Coxinha E pão de queijo E vamos comer açaí Depois Certeza E a gente vai vir mais vezes Vocês vão vir a gente aqui mais vezes Com certeza Coxinha E Baby Come a sua coxinha Prove o pastel E o que que você tá comendo? Uma coisa muito boa Açaí Prova A Fran nunca comeu açaí Vamos ver É muito boa Não tem chocolate Não tem chocolate Parece que Talvez você não pode Pode ser Pode ser Já enchamos o bucho Falei que era melhor que Snoopy? Olha, eu amo Snoopy e eu não gosto de falar que alguma coisa é melhor que ele. E eu falei que era melhor de chocolate também. Porque ele pode ficar com ciúmes. É muito difícil falar isso. Mas foi incrível. Não foi nota 10. Ele é nota 10. Nota 1000? A gente vai pegar algumas coisinhas aqui pra levar, né? Pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, depois que a gente vai passar alguns lugares ainda. Quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês, né? Sim. Gostou? Amém. Com certeza eu não esperei isso. Eu não sabia que ia ser uma surpresa. Eu estou super feliz. Foi maravilhoso. É o seguinte. Eu vou deixar o link da página deles no Facebook aí na descrição. Eu conversei com a moça que eu esqueci o nome. Desculpa. Nossa, já esqueci. Oh, meu Deus. É o seguinte, eu vou mandar o vídeo pra elas. Provavelmente elas vão soltar lá na página dela, oficial desse café mineiro aqui em Nashville. E aí vocês vão lá. Curtam a página deles. Deixem uns comentários falando que vocês vieram do Casal América. E quando visitam Nashville, por favor. Venham e falam o que vocês conheceram por causa do Casal América. E com certeza vocês vão adorar a comida. O pão de queijo daqui, eu recomendo. O pão de queijo. Ó, pão de queijo, coxinha. Eles fazem o melhor pão de queijo do mundo. A próxima vez eu vou vir e vou comer o sanduíche de picanha. Chegamos aqui no Halloween. Não sei se é isso. No Halloween. Nossa, eu teio. E esqueci de falar o valor, né? Uhum. Tudo aquilo que vocês viram que a gente comeu. Coxinha, pastel, açaí, refrigerante. Mais o que a gente comprou, que a gente vai mostrar quando chegar em casa. Aquela sacola cheia de coisas maravilhosas. 36 dólares. Uhum. Na moral. Vocês vão ver o que a gente comprou. Convença. Os peixes são bons. As comidas são boas. Eu achei isso, assim. Porque a gente tem um restaurante aqui no Nashville que é bem caro. Uhum. E é de brasileiros. Não. Ou a comida é brasileira. A comida é brasileira. Os donos são americanos. E, meu, muito caro. A gente ficou com medo de ir lá, chegar lá e ser caro também. Mas não. Muito barato e compensa. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou e falar os preços, tá bom? Ó, isso aqui todo mundo conhece lá no Brasil, né? Aquela farofinha em Yoke. Nós pagamos 3,25. A Yoke comprou um chazinho pra ela de maracujá. 1,35. Esse salganinho aqui eu sou muito fã. Lá no Brasil, polvilho. Nós pagamos 2,45. Essas torradinhas que não tem aqui em Nashville. Não tinha, né? Agora tem nesse local. Que é essas torradinhas assim, ó. Tá vendo? Igual aquelas da... Da Balduco. E pagamos 2,25. Digam aí se os preços estão baratos relacionados ao mercado brasileiro. E eu quero falar, mãe, tinha goiabada lá que você gosta. E a minha mãe adora isso aqui também, ó. Essas torradinhas. E em Portugal eu acho que a gente não achou, né? Porque a gente tava lá. E é isso. Outra coisinha que eu esqueci de falar pra vocês. É que ontem, no lugar do restaurante brasileiro, 90% eram brasileiros. 99%, eu acho. É. E pessoas que iam comer lá, era tipo 99% brasileiros. É incrível. Era tipo um mini Brasil. Ok. Então nós somos fakes. Nós erramos. Nós falamos que não tinha brasileiros em Nashville. É, não sabíamos, né? Simbora agora sim comer. É, não sabíamos, né? É, não sabíamos, né? Barriga cheia? Barriga cheia. A gente não gravou lá dentro porque a música tava muito, muito, muito alta. E cada um comeu um burritito. Na verdade um burritão. Porque é muito grande. Meu, é super grande, super cheio. E dessa vez a gente, já veio aqui outras vezes, mas dessa vez a gente não comeu chips. E todo mundo bebeu água. Isso deu 26 dólares. E todo mundo com o bucho cheio. E sobrou um pouquinho. Da dela, a minha não. Eu comi e tava com fome. Mas sobrou um pouquinho do burrito da minha mãe e do meu. É isso aí. Estamos aqui na Dollar General, né? Que a gente vai comprar um bagulho pro banho, né? Mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês aqui, velho. Então, ó. Todos os lugares que você vai, tem acesso fácil. Pra cadeirantes e pessoas que precisam. E vagas, como no Brasil normal. Mas estão, ó. Desocupadas. A pessoa não estaciona se ela não tiver com aquele papelzinho no carro dizendo que ela tem a autorização pra parar nesses locais. Né, gordinha? E se elas não... E se não tivesse na loja, o que acontece? A loja nunca abriria se ela não tivesse vagas para pessoas... Mas tomaria uma multa se não tivesse? Provavelmente nem... Nem abriria, né? É, nunca abriria. Acabamos de gravar aqui, né, gordinha? Sim. Foi bom? Foi. Foi. Mais ou menos, né? Vocês sempre assistiram. Foi interessante. Não, a gente pode mostrar o que a gente gravou. Aí você já saiu o vídeo. Na segunda-feira, ó. Pringles de ralapenho. Pringles de pringles. E de taco. Que o vídeo saiu na segunda. Esse que vocês estão assistindo agora. Foi na sexta. Então, procurem lá. Vocês vão achar. Foi essa semana que saiu. O último se aprova. Sim. Demorou? Ontem eu vi essas pulseiras fofas no Walmart. E são pulseiras do Snoopy. E tinha... E lá tinha várias cores do Snoopy. E eu escolhi essas duas pulseiras. Ela pegou azul e branca. Não, amor. Peguei vermelha e preta. Mas, é sério, eu adorei. Assim, eu tenho um monte de Snoopy. Sempre comigo. Esse foi mais um vídeo. Se gostou, deixa esse seu like aí. Compartilha nas redes sociais. Favorita o vídeo que é muito bom. Deixa um beijo pro Daniel. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Tamo junto! Me estirado! Com muita comida brasileira. E muitos beijos! Tchau!